Música Olha filho, o tanto de latinha que o papai achou? Hum, que tantão! Deixa eu guardar aqui. Papai, papai! Hum! Olha aquilo! Música Papai, eu quero um ovo de Páscoa daquele. Filho, eu queria muito te dar um ovo de Páscoa igual ao daquela menina. Mas você sabe que o papai não tem condições nem de comprar coisa pra gente comer. Ainda mais um chocolate. Eu queria muito poder te dar tudo o que você quer. Mas o papai não pode. Música Nossa, aquele menino não tem nem um ovo de Páscoa pra comer. Eu acho que eu vou pedir manhão pra ele. Música Fica triste não, filho. Eu sei que você queria comer um chocolate igual a menina. Mas a gente não pode. Mas agora pega suas coisas e vamos embora. Ah, já sei. Nem precisa pedir mamãe outro. Eu acho que eu vou dividir o meu com ele. Ah, mas ele foi embora. Nossa, eu queria dar o meu ovo de chocolate pra ele. Mas ele já foi embora. Música Papai, eu tô com fome. Tá com fome? Tá? Uhum. Eu vou caçar algo pra gente comer, mas você espera aqui, tá bom? Hã? E não converse com ninguém estranho. Se alguém chegar aqui estranho, você não conversa, tá bom? Sim. Então me espera aqui. Que eu vou lá. Não converse com ninguém estranho, entendeu? Deixa eu ver se eu acho alguma coisa pro meu filho comer. Mas que é do lixo, eu queria poder ter dinheiro pra comprar algo pra ele. Mas não tem outra opção. Ai, meninos. Ai, esses meninos de hoje em dia. Machuquei tudo. Ai. Ai. Hum. Sem não ter educação mais, não pode nem procurar mais nada pra comer. Ai. Hum, minha perna. Ai. 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 Ei, garoto. Cadê o seu pai? Meu pai foi comprar uma coisa pra me comer. Hum. Obrigado. Será que esse cara é o amigo do meu pai? Eu vou falar com ele. Filho, eu consegui algo pra você comer. Filho? Filho? Cadê você? Não, eu falei pra você esperar aqui e não conversasse com ninguém e você saiu. Meu Deus, pra onde será que ele foi? Filho? Não, ele é tão pequenininho, ele não podia sair sozinho assim não. E agora? Deixa eu pensar pra onde que ele deve ter ido. Não, ali não. Acho que não. Eu preciso procurar ele. Filho? Ai, eu falei pra ele não sair. E agora? Filho? 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 O que. Fica. O que? O que? Filho? Filho? Cadê você, pai? Filho? moço moço opa calma eu não vou te roubar não é só queria te fazer uma pergunta posso perguntar você não viu um filho meu por aqui não um filho é como é que ele é ele é pequenininho assim sabe mas o que aconteceu com seu filho você perdeu seu filho almoço eu tipo assim ele tava com fome sabe a gente é morador de rua aí ele tá com fome pequenininho com fome aí eu falei assim ó filho você espera aqui que eu vou procurar para a gente comer e aí eu volto mas você espera aqui acabou que ele saiu e eu não conhece nada mas seu filho sozinho saiu sozinho você é pequenininho não conhece nada e se alguém pegar ele se acontecer alguma coisa ele é pequenininho fala mais característica ele é ele é pequenininho assim ó pequenininho que é um cabelo cacheado assim o cabelo encaixado grande sabe entendi bem menino bonitinho trezinho e a roupinha dele sabe mais ou menos não olha não sei não tô lembrar direito mas a roupa dele ele tava com a roupa azul assim ó de frio que ele ganhou lá no no brechó lá da igreja aí foi deu a roupinha para ele uma bonitinha o brechó da igreja nossa não não vi ele será que não foi a casa de um amigo de alguma coisa assim mas não tem amiga só tem eu eu falei com ele não sai daqui não não sai daqui não só que eu chegue saiu e agora que eu faço nossa eu não vi não vi mesmo não vi mas se eu ver alguma coisa onde é que eu te encontro tá por aí você tá pela rua ó eu fico ali perto do mercado lá tem um mercado assim ali tem aí eu fico lá perto lá assim no onde que tem um negócio para quando chover eu não olhar sabe entendi entendi aí você não tem casa não né não tem não a gente mora na rua mas cê vê-lo você não deixa de sair não porque ele é pequeno e não conhece nada mas eu tô desesperado entendi não eu vou eu vou procurar saber com o pessoal e qualquer coisa eu te falo tá bom obrigado viu deus abençoe viu obrigado tchau tchau nossa como é que ele perde um filho não é que ele perdeu calma 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 não vou fazer nada com vocês não eu só queria perguntar você não viu meu filho por aí não não como é que ele é um pequenininho cabelo encaixado é bem bonitinho assim vocês não viu não não viu não não viu não vocês vêem e vocês me avisam tá obrigado ai onde é que tá meu filho agora onde é que eu vou encontrar ele meu deus eu não tenho um pai no final eu não encontrei meu pai tive que dormir E aqui sozinho.